Bom dia pra você que acompanha o portal SB Notícias, agora estou aqui na Vila Sartori, entre a rua Peru com a rua Haiti. Aqui é uma praça muito famosa, leva o nome aí do doutor Domingos Finamori, né? E a prefeitura também veio e retirou a placa daqui, até porque um veículo há anos, três, quatro anos atrás, acabou deteriorando. Aí a prefeitura retirou e não veio mais fazer uma manutenção. E aqui você pode observar, essa pracinha aqui sim, precisa de manutenção. Digamos que está abandonada, né? Como você pode observar, vereadores já fizeram protocolo pra ver se faz alguma coisa, mas é uma pracinha que não está aos olhos do público, né? Que você pode observar perfeitamente pelo portal SB Notícias. A prefeitura faz coisas boas? Faz, né? Mas tem ponto também que precisa ser melhorado. Vamos andar um pouquinho mais nessa pracinha aqui. Isso aqui está um abandono de quatro a cinco anos, segundo aqui os moradores falaram. A terra já está saindo do cimento, né? E aqui está bem abandonado. Você viu aí para contos de histórias, área de lazer, né? Mas olha, hoje está no abandono total. Em todas as praças da cidade está 100%. Aqui você pode observar, essa daqui perfeitamente. O mato toma conta, né? Entulhos. Mostrar um pouco mais por esse lado aqui. E leva o nome de um doutor muito famoso. Domingos Finamore, né? Está aqui, essa é a praça. E a terra está saindo dessa área de concreto também, né? Olha, aqui você pode observar que está cedendo. São bancos aí de 25 anos que estão aqui sem manutenção. Olha aqui. Essa é a praça. Vila Sartori, Domingo Finamore. E a terra começa a sair debaixo das placas devido à chuva, né? E desce tudo para a rua. E à noite é meio complicado você passar por aqui. Você pode levar um grande tropeção e gerar aí problemas para você, né? Os bancos aqui também. Teve pessoa que esperava uma manutenção e por fim até faleceu já e não viu a manutenção, né? Tinha esperança dessa manutenção. Olha o estado dos bancos. Isso que é. Revitalizar essa praça aqui. Essa árvore também aqui. Dá uma... Fazer uma copa, né? Com ela. Para quem conhece, sabe aqui esse bairro aqui. Como é esquecido. Olha aqui. Praça Domingo Finamores. Olha o estado. O portal SB Notícias vai em todos os pontos que o cidadão aí, munícipe, pede. E vamos aí mostrando, né? Ajudar a prefeitura. Aliás, né? Nem toda prefeitura consegue ver com toda a equipe que tem, né? Porque a demanda é muito grande também. Cada dia é um serviço diferente a ser feito. Com problemas a mais, né? Mas aí eu pergunto. E esse lixo? Como que fica? A folhagem que vai pro bueiro, né? Entupindo as valetas. É uma praça que não é uma praça, né? Tem um pé de abacate aqui que dá fruta todos os anos. Muitas pessoas aproveitam e desfrutam dessa maravilha aqui. Desse privilégio, né? Mas essa é a praça aqui. Domingo, na Mori. Santa Bárbara do Oeste. Fica entre a rua Haiti e a Peru. Mostrando um raio maior daqui. Mas a prefeitura já fez manutenção, limpeza, né? A gente precisa daquela reforma. Aquele talento. E viemos aqui registrá-lo, né? Aqui não tem como você cobrar da prefeitura, fiscalizar. As calçadas cheias de mato. Né? Aqui não dá pra andar na calçada. Se andar, você pode até pegar um carrapato também. Mas essa é a situação da praça aqui do Domingo Finamori. Algumas pessoas também aproveitam a situação e acabam jogando um entulho aqui de residência, né? Pra colaborar ainda. Mas fica o registro conosco. Olha como tá subindo essas placas aqui devido às raízes das árvores. Os bancos realmente tem que ser todos trocados. Nem o protocolo do vereador que fez teve êxito, né? Não saiu do papel. Mas tem outros que faz acontecer, né? Esse é o registro. Segue aqui conosco, pelo portal SB Notícia, Claudio Mariano, para o Jornalismo da Brasil. O Jornalismo da Brasil.